Eu estou aqui devorando uma carcaça e logo a frente temos um espinossauro que está tranquilo deitado na água ali no laguinho a frente. E a propósito eu vou ter que ir lá já pra tomar nossa água, tô com muita sede e também obviamente ficar atento ainda mais por conta que a gente tem um predador e estamos ao céu aberto. Beleza, eu vou ter que me aproximar aqui, o espinossauro nem viu a gente. E também temos uma carcaça, qualquer coisa a gente corre pra ela. Tá, já estou tomando água aqui, a carcaça está lá atrás, o espinossauro está lá do outro lado. Vou ficar olhando. Dá quase um trauma né, porque o cara tem que ficar atento, ficar mais ou menos paranoico. E agora que eu estou vendo aqui na verdade um pequeno espinossauro, não é um espinossauro adulto. Adulto é aquele que eu estou vendo lá no meio do mato, aquilo sim é adulto lá ó. Tá nossa, gigante. Eita nossa. É, realmente, pode ser que seja o pai desse pequeno espinossauro, ou não também né. Vou voltar aqui então. Vamos deixar esses dois aí. Na verdade o espinossauro subiu. Ele não está vindo pra cá. Ok né, menos mal. Melhor pra gente né, temos uma carcaça e ainda a gente pode se esconder no meio do mato até crescer definitivamente. Falta bem pouquinho. Estou perseguindo agora um pequeno alossauro. Toma. Mordi ele. Eliminei. Mil perdões, mas infelizmente eu tive que atacar, já que eu estava completamente faminto. A gente esperou a noite passar, assim eu consegui crescer um pouquinho mais. Estamos agora a 0840. E recém está de noite também ó. Sete horas da manhã. Caraca, eu estava com muita fome. Estava tomando dano já, sofrendo as consequências. E agora a gente tem uma carcaça de alossauro. Pronto. Vamos devorar aqui. E aí podemos descer ali para ver se fica tranquilo a gente tomar água. Obrigado pela refeição pequeno alossauro. Agora que estamos saciados e a carcaça também acabou. E também a gente já está ali com a nossa sede intacta. Tudo tranquilo agora. A gente já pode seguir a nossa viagem. Estamos 0857. Aqui, pelo que parece, não tem ninguém. Eu escutei um filhote também de Uta Raptor ou Indoraptor para essa direção. Talvez ele esteja com a família dele. O que não tem necessidade da gente atacar nem nada. Só se eles atacarem a gente. Mas eu vou seguindo para cá. Eu acho que eu vou descer. Eu estava mais na parte de cima lá. Na queda da muerte. Então eu vou seguindo para baixo agora. Vamos ver se a gente consegue localizar alguma coisa interessante para cá. O filhote de Indoraptor. No caso, ele está aqui assim. Vamos dar uma amizade. Eu só escutei filhote. Então pode ser que não tenha ninguém. É apenas o filhotinho mesmo. E falando nisso, olha aqui. Está aqui o pequeninho. E aí? Calma, é um filhote de Indoraptor mesmo. Indoraptor branco. Ó. Aí. Manda amizade para ele. Ah, que pequenininho, galera. Olha só. E está o espinossauro ali. Aquele mesmo espinossauro que estava no lago lá em cima. Oh, será que não? E aí, beleza? O cara está dormindo aqui, velho. Vamos deixar ele dormindo. Também, né? Amanheceu agora há pouco. Então faz sentido. Ainda está apagado, coitado. Vontade de dar uma mordida só para ele ficar esperto. Vamos ver se acorda. Eu acabei chegando naquela região dos rios. Estamos aqui perambulando aonde a gente já passou anteriormente. Para poder chegar ali nos laguinhos na parte de cima. Mas agora estou retornando à queda porque eu acho que é mais fácil de encontrar alguma coisa. Cara, caça ou até para caçar mesmo. Do que ficar perambulando no meio do mato. Então, como eu já estou ficando com fome de novo, sede a gente pode tratá-la aqui mesmo. Ou lá em cima, no caso. Eu já vou chegando aqui na queda da morte e vamos se estabelecer lá. Já que já estamos chegando também na fase adulta. Ó, 0, 887. Falta bem pouquinho. Então vamos indo. Eu acho que é por aqui mesmo, de fato. Será que eu passo? Não, acho que eu não passei não. É por aqui. Só tomar cuidado agora para não cair na cara de algum predador. Ainda mais naquela travessia lá em cima. Acabamos chegando aqui então. Só passar para cá, peraí. Aí, pronto. Tem que tomar total cuidado, né? Retornamos para o nosso local de origem. Eu não digo origem na realidade de fato. Porque só a gente passou por aqui. Mas retornamos já para ver se localizamos alguma coisa. E finalizar aqui a nossa aventura de dois episódios com o nosso Dilophossauro chegando em um local já conhecido. Você está falando sério? E por sorte a gente não deu de cara com nada aqui nessa ponte. Porque seria complicado de desviar. E só foi eu chegar aqui que já localizei duas carcaças. Olha o tamanho daquela. Parece até o Godzilla. E tem uma outra aqui que eu não consegui identificar. Mas é um Triceratops? Eu acho que é. Diz também que está cheio de ninho aqui. Tem dois. Eita, nossa. O que aconteceu aqui? Vamos aproveitar e comer uma carcaça. Parece que está abandonada. Até essa aqui é Indominus? Não, tirar Anossauro Rex. Só tenho que olhar aqui para o lado antes para ver se não tem nada me observando. O que é provável que tenha. Na verdade eu vou comer essa de baixo aqui. Porque é mais fácil de sair correndo caso apareça alguma coisa. Ali em cima, por exemplo, eu ia estar perto daquela florestinha e da outra. Aqui já fica mais fácil. Alguns momentos depois... Eu acho que eu estou tendo um déjà vu aqui. Porque tem uma Indominus branca descendo exatamente no mesmo lugar que a gente já havia visto. Provavelmente indo até olhar ali a cachoeira. Será que foi a causadora ali daquele ataque? Acho que não. Mas parece que ela está patrulhando por aqui. Tem um Ava Ceratops ali na frente que ela vai caçar. Coitado ao Ava. Ih, já era para ele. Pegou. E olha só, tem um Triceratops ali, ó. Eita, nossa. E a carcaça sumiu ainda. Maluco. Ó, ele mandou um grito para mim. O que foi aí, Treckzão? É ter um ninho ali embaixo? Vamos ver o que ele vai fazer. Quer ver que ele vai me atacar? Se liga, ó. Fica só olhando. Ó, ó, ó. É brincadeira, é brincadeira. Eita, nossa. Ficou bravo. Só estava zoando. Relaxa. Olha quem é que veio de lá de baixo. Eu acho que passou pelo Triceratops até. Como Indominus. Outra Indominus. Já mandei ameaça. Ih, rapaz. Sai da minha carcaça. Quer lutar comigo, Indominus? Então vem. Vem, então. Eu nem adulto estou ainda completo. Opa, eu me ameaçou. Sai para lá. Eu quero só colar nela um pouquinho e sair correndo. Só isso. E aí, tudo bem? Ó, mandou ameaça. Nossa, era a minha chance. Vou dar mais uma. Vamos ver. Ó, veio trazer mim. Isso, ameaça ainda, Indominus. Ameaça, ameaça. Vai. Manda ameaça, manda ameaça. Ih, rapaz. Não, peraí, peraí, peraí que ela... Peraí que ela agachou agora. É complicado. Vamos ver. Só vou dar uma mordida, sério. Eu só quero dar uma mordida. Só isso. Eu nem vou ficar com a carcaça. E tá braba ainda. Mandou ameaça. Mandei mais um. Ó, se gritar eu vou. Vamos ver. Peraí. Ih, tá chegando muito perto. Opa, opa. Não, não, não. Agora, 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 agora. Uou. Olha só. Olha só a braveza. Ai, ai. Não, 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 não. Nossa, quase me pegou. Passou perto. Eu tinha que estar mais perto, na verdade, pra poder fazer isso. Tá bem arriscado. Tô brincando mesmo. Nossa. Ui, ui, ui. Ui. Tá, nossa. Tô correndo a toda a velocidade. Ó a velocidade do bicho. Eita, eita, eita. Consegui, beleza. Vamos dar mais uma ameaça aqui, ó. Oi. Ai, ai, ai. Não, não. Você agachou, você agachou. Corre, corre, corre. Tá, beleza. Tá, mandei socorro agora. Não deu pra dar uma mordida, infelizmente. Não conseguiu uma abertura. Eu vou tentar mandar amizade pra essa Indominus. Vamos ver o que que acontece. Ó, mandou amizade. Beleza, então. Vambora. Ah, galera. Depois de uma luta parelha, ao qual ninguém se acertou, a gente terminou de boa. Ó que bonito. Mas momentos de tensão surgiram. Escutou alguma coisa aqui pro lado agora também. Eita. Deixa eu tomar água aqui antes. Será que a gente pode caçar alguma coisa interessante além de ser Indominus? Eu poderia descer lá naquele Triceratops. Mas, completamente perigoso, né? Já que ele é adulto. Mas é sob esta brincadeira que a gente vai ficando por aqui. Depois de caçar um Alossauro, ainda encontrar lá o Espinossauro filhote. Encontrar filhote de Indoraptor. Brincar com o Indominus ao quase falecimento. E também agora, durante a noite, ficar migrando pra lá e pra cá. Mas ainda no nosso local de quase origem. Mas é isso aí, então. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que caso você queira ser membro do canal como estes, que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Muito obrigado aos membros oficiais. Eu agradeço bastante, beleza? Valeu a todos e fui! E aí